Oi, migues! O vídeo que você vai ver agora são vídeos lá do Instagram, que eu sempre tô fazendo lá videozinhos, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Essa maquiagem, inclusive, eu fiz também lá no Instagram. Se você quer fazer parte do meu Instagram, do meu close friend, o Instagram, pra poucas pessoas, é só você deixar aqui embaixo que eu adicionei você, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Olha, gente, agora eu vou aspirar aqui o chão, né? Porque o moço colocou finalmente a prateleira aqui, olha. Fica show de bola. Posso botar até o quadrinho aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui, mais ou menos. Se eu fosse colocar, tá vendo? Mas o quadrinho eu vou botar em outro lugar. Olha aqui. Por falar em dica, eu comprei esse aqui, ó, ontem lá em... Ontem não. No outro dia lá em Itaguaí, na casa de vídeo. E eu vou separar aqui as meias, sapatinho. Aí, por exemplo, esse aqui é a toquinha. Aí eu peguei a toquinha, coloco assim. Aí eu coloco aqui. Aí outra toquinha também. E aí vai indo. E aí eu vou colocar os sapatinhos aqui e meia. Gente, eu comprei o negócio de algodão, né? Quadrado. Aí me arrependi, porque esse negócio aqui é redondo. Aí o que eu fiz? Fui lá na farmácia. Aí comprei, ó, o redondinho. Foi sete reais esse aqui com cinquenta unidades. Eu vou colocar aqui dentro. Outra coisa também que tava faltando aqui na cômoda era esse gel aqui e um termômetro. Agora eu já posso guardar aqui. Eu aproveitei e comprei esse olhinho aqui, ó. Tava bem barato. Né? Vocês sabem que eu já devo tá no sexto ou sétimo desse óleo aqui, não lembro. Já tem um aqui. Mas tá acabando, ó. Vocês sabem, eu sempre tô passando que não acaba rápido. E comprei um negocinho desse aqui da Nivea. E o meu também tá acabando. Então, amigos, bora lá pra dica que eu falei que eu ia separar pra vocês aqui. Bom, a dica é, se você tem o costume de comprar, se você já comprou isso aqui, beleza. Mas se você conhece alguém que não comprou isso aqui, que é os separadores. Se você já comprou esses separadores aqui, que é de roupinha, né? Que é, ah, o primeiro dia na maternidade, segundo dia. Quantas roupinhas você vai levar? Eu vou levar duas. Aí tem aqui, exemplo. Né? Sabe esses saquinhos que vem com as coisas que a gente compra infantil? Então, gente. Pega esses saquinhos todos aqui, ó. Ao invés de você precisar de comprar aquilo ali que eu ganhei, na verdade. Você não precisa comprar, gente. Olha aqui, ó. Aqui mesmo você pode colocar roupinha igual eu fiz aqui, olha. Esse aqui é só um exemplo que eu tô dando pra vocês, tá? Olha, esse aqui é a primeira, vamos dizer assim, seja a primeira troca da maternidade. Aí aqui dentro desse saquinho, olha. Saquinho. Foi aqui que veio um monte de coisa que eu comprei. Tipo lençol, outras coisas, entendeu? E aí você, no próprio saquinho, você não precisa comprar saco. Comprar saco é perda de tempo. Aí você coloca a roupinha que você vai colocar no seu bebê. Até porque, gente, a gente não tem que ficar gastando dinheiro com coisa que não é pra gastar não, entendeu? Então, assim, se você conhece alguém que tá grávida, uma amiga, ou alguém que quer engravidar, já pega essa dica já. Aí você vai colocar, entendeu? Nesses saquinhos mesmo. E sempre, gente, pega e coloca, tá? A fraldinha nos separadores. Porque quando a maternidade for pegar, ou enfermeira, ou pai da criança, enfim, quem tiver com você, vai saber exatamente que o que tá aqui dentro, que vai ser usado ali naquela hora. Então, sempre, gente, pega e coloca, tá? A fraldinha nos separadores. Porque quando a maternidade for pegar, ou enfermeira, ou pai da criança, enfim, quem tiver com você, vai saber exatamente que o que tá aqui dentro, que vai ser usado ali naquela hora. Então, você pode pegar e colocar aqui com uma fita transparente, primeira troca, segunda troca, terceira, quarta, e a pessoa vai pegando. E vai ficar muito mais fácil e muito mais econômico também, ao invés de você precisar de comprar esses saquinhos aqui, né? São vários tipos de saquinho. Tem saquinho até com nome que as pessoas colocam. Gastam dinheiro sem necessidade, né? Mas se quiser gastar dinheiro, pode gastar. Porque você é a mãe, você que sabe o que faz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Minha barriga. Assim quase não parece, né? Poxa, um monte de gente tem aquelas de barriga grande. Apesar que a minha barriga tá grande, tá? Só que eu tô falando assim, sabe? Aparenta mais. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico meio triste por causa disso. Porque as pessoas vêm aqui também no meu privado e falam Ah, a barriga tá muito pequena aqui, não sei o quê. Mas eu quase não apareço com a barriga aqui, gente. As pessoas ficam, sabe? Enfim, ó a barriga aqui. Tá vendo? É isso. Agora eu vou tirar a maquiagem. Tô triste. Vou tirar pra eu poder dormir. Era pra ser uma foto, mas virou um vídeo. Cadê a barriga? Achou. Então, migues, vim aqui finalizar esse vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha no canal, tá bom? Se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? Olha. Até o próximo vídeo. Beijo, migues.